Que lugar é esse? Aqui é um café, o café da minha tia Por que você me trouxe aqui? Que lugar é esse? Ah, pare de reclamar e escuta o que eu tenho pra falar Tá bom, vai, fala Eu te trouxe aqui porque eu preciso de uma pessoa de confiança e eu escolhi você Que foi, Olga? Você cometeu algum crime? Se você cometeu algum crime, é melhor a gente ir pra polícia Quem cometeu crime? Quem cometeu crime? Eu só preciso de um favor seu Ah, se não for prejudicar ninguém, pode contar comigo Preste atenção Eu quero fazer uma festa surpresa pra mim Que? Uma festa surpresa pra você? Você tá louca? Não, eu não tô louca, mocinho Eu só não quero surpresas desagradáveis A graça da festa surpresa é justamente essa Que você não sabe e fica surpresa Mas eu não quero que tenha coisas na minha festa que eu não gosto Então, faz uma festa normal na sua casa e chama a gente Mas eu quero que todo mundo pense que eu faço surpresa E aí? Tia, por favor Tem, tem desse daqui, ó Chocolate, amore e pamonha E aí, qual você vai querer? Ah, acho que pode ser chocolate E pra mim, você serve um coquinho? Então tá bom, vamos lá O que você vai querer na sua festa? Se você ficar com esse desânimo, eu não vou querer nada Você vai me ajudar ou não vai? Vou, vai, pode falar Nada de bexiga de coraçãozinho Quero bexiga colorida Tá bom, tô anotando Na onde? Na minha cabeça O banco não precisa ser tão grande Pode ser bem pequenininho Só que bem doce Obrigado Ó, isso é bem bom Você vai querer isso na sua festa também? Ah, eu quero brigadeiro E beijinho Que não pode faltar Não é porque todo mundo Todo mundo adora beijinho E também Eu vou querer muitos presentes Também Hipoca Também Eu vou querer alguns repris Porque não pode voltar a refinar minha festa Porque eu sou Muito Fã de repris Então Eu quero muito repris Também tem que ter Bastantes convidados Pra todo mundo falar que minha festa é bonita Né? E bastante coisa ainda Tá, beleza Que mais? Bom, você vai Ir na casa da Anitta e do Luiz Avisar eles Só que não fala pra eles que eu sei tá Porque senão eles vão ficar Nossa, a Olga tá boa Nossa, isso daí Então não é uma festa Ah, isso E você sabe disso Tá Mas que dinheiro a gente vai usar? Da última vez que a gente usou o dinheiro da turma Deu confusão? Ah, a gente poderia usar o dinheiro da turma Ah, a gente poderia usar o dinheiro da turma Só que eu trouxe sei lá quanto dinheiro que meu tio me deu A gente vai lá Ah, pode ser E? E? E aí? E aí? E onde que você tá? Que você demorou perto? Ah, é que... Na Olga me chamou Lá pra um café Ah, era um assunto particular Vixe granola Que que vocês tão fazendo? Têm alguma conversinha entre vocês dois? Não, Luiz É que... Tão um cafezinho junto Já sei Não, Luiz E o beijo? Tem alguma conversinha entre vocês dois? que beijo vixe granola que você vai ficar alguém tá namorando com ela não a gente pediu um café lá em um bolo e ela falou lá e aí vocês pegaram dois calodinhos para beber junto não tô brincando tô brincando mas o que eu falou pra você ela falou mal de mim de novo ela quer fazer um aniversário surpresa pra ela mesma quer organizar e daí ela falou as coisas falei que eu tava notando a cabeça dela que é um monte de coisa balão ai você quer que eu ajude vamos falar para o anito soco soco bate bate, soco soco sem bater, soco soco Lady Gaga, soco soco Beyoncé, soco soco desse M&M, soco soco a M&M e aí continua é então a Olga ela quer que faça de manhã a festa porque ela quer ser acordada com a festa surpresa como assim que acordar de manhã porque ela quer que a gente em vez da gente fazer uma festa né pra ela e chamar ela pra um buffet assim e daí ela vai e daí ela quer que a gente vá na casa dela e acorde ela com um bolo, balão, com o nome dela e uma cheia de coisa entendeu? ah isso seria legal só que não é verdade a gente tinha que acordar mal cedo porque como a gente vai adivinhar quando ela tinha que acordar? não e outra a gente tinha que faltar na escola né pra fazer essa festa claro que não amanhã é feriado não sim? ah gente eu conheço a Olga ela é desse tipo mesmo ó ela vai ter uma festa de aniversário surpresa mesmo tá? ó vai ser assim eu já tenho um plano todo em mente ó a gente ela vai com certeza no dia do aniversário dela ela vai com certeza achar que a gente vai fazer a festa pra ela claro aí ela vai procurar você na sua casa você e eu só que a gente não vai estar lá a gente vai ir pra casa da avó e aí enquanto isso a gente já arruma as coisas da festa em vez da gente acordar ela com a festa surpresa quando ela estiver indo dormir a gente vai bum aparecer do nada na casa dela e ela vai falar o que vocês estão fazendo aqui? trouxe o seu bolo e sua festa de aniversário porque com certeza ela não vai esperar isso ela vai achar que tipo a gente vai lembrar do aniversário dela só que com certeza depois ela vai ficar tão chateada que nem vai mais pensar nisso a gente vai chegar lá e bum festa de aniversário surpresa isso é uma bum aí sim que a gente pode fazer uma festa surpresa de verdade pra ela vai ficar tão feliz que dá até um orgulho no coração beleza mas como a gente vai distribuir as funções? bom eu cuido das bexigas Anitta cuida dos doces e você cuida pera menos pera menos ai cuida do bolo é uma boa tá bom tá bom pode ser isso meu senhor mas a gente vai usar o corfinho da turma ou o dinheiro dos nossos pais? ah mas tudo bem não fica preocupada ela me deu 30 reais qualquer coisa se a gente for pegar alguma coisa dos nossos pais é pouquinho enquanto a turma então preparava toda a festa surpresa para apresentar pra Olga no fim da noite a Olga lamentava que a turma então não tenha acordado ela com sua festa surpresa tão sonhada e ficou triste assim o dia inteiro o dia esse é o pior aniversário da minha vida eu não acredito que meus amigos fizeram isso comigo eu não acredito que meus amigos fizeram isso comigo eu tô me sentindo tão triste como a pior pessoa do mundo todo mundo me esqueceu e ainda não fiz festa que quando minha mãe veio oferecer eu disse que não precisava que meus amigos iam fazer uma festa pra mim mal sabia eu eu nem tenho amigos eu nunca enкивava porque minha mãe Música Ai periqueada gente, eu pensava que vocês iam me deixar sozinha no meu aniversário Claro que não, você está doida bobinha, vem aqui deixa eu te dar uma dessa Ai muito periqueada Espera ai que eu estou com fogo, depois eu te dou uma coisa Epa, beleza? Não foi do jeito que eu queria, não foi na hora que eu acordei, foi na hora que eu ia dormir, não foi uma cuca, mas foi uma torta de morão, eu gostei de tudo, foi tudo diferente do que eu queria, mas foi exatamente do que eu queria Parabéns pra você, desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, que nasceu neste dia, suas felicidades, é a nossa alegria Parabéns pra você, a nossa alegria Parabéns pra você, a nossa alegria